E de Fran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Cementeira Cristã. Oferecimento, escritório modelo, contabilidade informática, serviços de despachante, pegleve, distribuição e supermercado, grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Senhor, que a Vossa misericórdia infinita permita aos Espíritos consoladores derramarem por toda parte a fé e a certeza da superação das aflições humanas pelas vias do conhecimento, da caridade, do perdão. Fazei dos homens de boa vontade instrumentos da concórdia e da fraternidade, agentes ativos a promoverem a união inquebrantável entre todos os irmãos. Abençoai-nos o trabalho de sementeira que ora iniciamos. Concedei-nos a indispensável firmeza na divulgação e na vivência do evangelho do vosso bondoso ministro, nosso irmão maior, a guiar-nos os passos. Que assim seja. Amigos ouvintes, nosso fraternal bom dia para todo mundo. A qualquer hora, todos podem nos ouvir pela internet www.idefran.com.br Um bom dia particular aos ouvintes dos 920 kHz AM da Rádio Franca do Imperador ou da conexão possível www.radioimperador.com.br Bom dia para você, Nara. Bom dia, Eurípedes. Para você, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês. Bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Diretor de áudio e sonoplastia. Vocês estão com Cementeira Cristã, produzido e dirigido pela equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Sua primeira sessão. Os Espíritos Superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 715, a pergunta. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? A resposta. Pode ser até mais, como pode também ser menos desenvolvido. São os órgãos ainda imperfeitos que o impedem de se manifestar plenamente. Ele age de acordo com o instrumento corporal de que se utiliza. Agora, vamos avisar a nossa apresada ouvinte, Clélia Regina Bisiac, de Tuverava, que hoje vai a resposta a mais uma de suas perguntas, que é a seguinte. Quando visitamos um centro espírita pela primeira vez, o médio pode dizer para voltarmos um tal dia e tal hora para recebermos uma comunicação de um ente querido desencarnado? Vamos ouvir a resposta, minha cara Regina, no final deste programa. Na sucessão de intervenções, na individualidade de cada ser humano, de todos os recursos de que dispõem os especialistas das diversas áreas do conhecimento, que somam a educação espontânea, a educação formal, a educação social e a educação moral, segundo nos ensina Yolanda Húngaro, estão envolvidos todos os participantes do grupo. Num convívio que promove a troca de experiências e, consequentemente, a formação do indivíduo. Aqui, a autora cita a definição de Durkheim, segundo a qual a educação é a ação dos adultos sobre crianças e adolescentes. Nessa linha de pensamento, temos que reconhecer um importantíssimo papel que os pais representam no processo educacional, sem, contudo, isentarmos a escola, porque nem todos os pais da atualidade podem fazê-lo com eficiência, por motivos que todos já sabem, mas dos quais falaremos daqui a pouco. Essa responsabilidade vem sendo discutida nos meios espíritas desde Kardec. Já a revista Espírita, editada pelo Codificador do Espiritismo, edição de fevereiro de 1864, afirmava que o preparo dos pais era de suma importância. Ali está escrito, Sendo os primeiros médicos da alma dos filhos, os pais devem ser instruídos a não só exercitar os seus deveres, mas também provisionar os meios de os cumprir. Não basta o médico saber que deve curar. É preciso saber como agir. Quanto à vocação natural da criança ou do jovem, a orientação vem acompanhada de incentivos e valorização das boas qualidades e tendências. A criança ou jovem deve se sentir seguro para caminhar naturalmente num constante processo de maturação e enriquecimento interior, somando os elementos positivos transmitidos pelos pais. E esses elementos, a doutrina espírita oferece com tranquilidade e com argumentação convincente. A reencarnação é o mais forte dos argumentos, pois conscientiza o jovem em relação à sua responsabilidade em tudo aquilo que lhe possa acontecer. A educação social constitui realmente parte da educação moral. Refere-se especialmente à relação dos indivíduos entre si e com a sociedade. Tendo que viver em grupo, sendo cada um elemento de um todo, o indivíduo deve ser preparado para interagir, convivendo com seus semelhantes, respeitando um código de leis abrangentes, referente ao mundo organizado em que vive, evitando assim choques que possam comprometer seu equilíbrio. A aprendizagem social tem início na família, que é o primeiro grupo de que faz parte. Ela deve ser um grupo organizado, com hierarquia, deveres e direitos que precisam ser respeitados. É nesse grupo social que o indivíduo começa a assimilar padrões de comportamento, que lhe serão úteis por toda a vida. Na família, aprenderá a respeitar as autoridades, que em casa são os pais, a trabalhar em regime de cooperação, a dividir as coisas que são suas e de seus irmãos. Aprenderá a desfrutar de seus direitos. Desta forma, estará se preparando para a sua integração na sociedade em que vive, capacitando-se para respeitar direitos dos seus semelhantes. É de grande importância para seu desenvolvimento harmônico esses primeiros anos de vida, quando está se constituindo a base que vai direcionar a formação de sua personalidade. Se aprende a respeitar as normas de conduta, as regras do bem viver e as leis que regem a comunidade em que vive, que rege a sociedade do seu país, não lhe causarão estranheza e nem qualquer reação contrária os preceitos legais, que um dia poderá ter que respeitar se passar a fazer parte de sociedades de outros países. Fazendo foco num assunto de alta relevância, o do ensino sobre sexo aos jovens, consideremos que, durante muito tempo, o tema foi totalmente bloqueado devido ao falso pudor existente entre as criaturas humanas. Herdamos esse pseudomoralismo da época vitoriana e agora estamos sofrendo as consequências de tal omissão. A promiscuidade generalizada, entretanto, levou-nos a verificar que o fato de não se ensinar sexo e sexualidade ao adolescente não o impediu de praticá-lo dentro de conceitos não condizentes com a dignidade humana. Por fim, os educadores chegaram ao impasse. O que fazer? O jovem deve aprender sobre sexo e sexualidade dentro de padrões científicos nas escolas? Ou deve-se deixar que faça esta aprendizagem na rua com pessoas desqualificadas? Uma pausa no nosso tema de hoje para o momento musical para reflexão. Vamos ouvir de César Tucci na voz de... Kelly, do Brasil para o mundo inteiro Senhor Jesus, amigo verdadeiro Hoje sabemos por que estamos no Brasil E por tantas vezes Por tantas vezes renasci no velho mundo E em muitas delas Por orgulho me perdi Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo E desse jeito me afastei tanto de ti Agora estou Criança em solo brasileiro No evangelho eu encontro a direção Quero vibrar amor e paz no mundo inteiro A começar pelo meu próprio coração Reconstruir meus sentimentos Lutar por dentro Pra que eu possa melhorar E iluminar Iluminar Teus pensamentos Pelo trabalho Pra que eu possa despertar Reconstruir Teus sentimentos Lutar por dentro Pra que eu possa melhorar Iluminar Iluminar Seus pensamentos Pelo trabalho Pra que eu possa despertar Nas terras do Brasil Com as cores do Brasil Todas as cores Amém O nosso Brasil Atualmente, dentro do programa de ensino de nossas escolas, os alunos estão tendo oportunidade de conhecer tudo acerca do sexo e reprodução, do ponto de vista biológico. Mas aqui surge outro problema Tem-se dado ênfase ao ensino do sexo do ponto de vista biológico, mas e do ponto de vista ético-moral? Cremos que as duas facetas devem ser consideradas a fim de que não criemos indivíduos para o sexo, e sim admitamos naturalmente sexo para os indivíduos. É aí que entra o papel dos pais e educadores. Não é apenas na escola que se deve conversar sobre sexo, mas também em casa. Para isso, os pais devem se preparar, ainda que nunca tenham recebido educação sexual. É que um grave problema a ser encarado, que é os de os antigos não falarem de sexo aos seus filhos. Há, porém, que considerar que, ainda que tivessem falado de sexo, uma formação tácita sobre o assunto impunha critério no relacionamento entre os jovens, de forma a que a intimidade esperasse o momento certo. Na atualidade, tem-se a grande facilidade oferecida pelos meios de comunicação, de tal sorte que, muito antes que o jovenzinho esteja pronto para assumir um relacionamento mais íntimo, as informações literárias já o alcançaram sem a necessária ideia de disciplina e responsabilidade. Os jovens se dizem amar, mas num falso conceito de amor, porque a atração recíproca é de natureza muitas vezes passional e muitas outras vezes de natureza física e distanciada da consciência da responsabilidade que a grave questão requer. Como já relatamos em programa passado, Lorival Perri-Chefali, que foi médico e também dedicou-o ao ensino e à orientação sobre sexo, quando em sua vida física, citado no livro Em Louvor à Vida, com a autoria do autor César Ierri de Carvalho e de Valdo Pereira Franco, edição da livraria Alvorada, considerava como princípios básicos para a educação sexual os seguintes itens que se constituem de orientação aos pais. Preparo dos pais para o ensino. Isso é muito importante, não é, Eurípides? Sem dúvida. Esperar até que o jovem faça perguntas. Todas as perguntas devem ser respondidas com sinceridade. Se não souberem respondê-las, dizer que a resposta, os dois a procurarão juntos. Sem dúvida. Deve ser ensinado de maneira positiva e sem dúvidas. Ensinar que o sexo é altruísta. Nunca amedrontar. Ensino casual. Não tratar como coisa fora da rotina. Não deve ser estimulado nem precipitado. E esclarecer que todos devem esperar com prazer a ocasião de ter a sua companhia, um lar, uma família. Usar vocabulário refinado, decente, científico. Nunca utilizar de termos chulos desagradáveis. Ensinar as razões porque existem as famílias e as relações conjugais. Não deixar que os esclarecimentos sejam feitos pelos criados, por colegas. Os pais devem estar preparados para responder as perguntas e não ficarem surpresos com elas. Frente às perguntas sobre sexo, devem-se evitar as seguintes respostas. Você não pode compreender isso. Você é ainda muito novo para saber isso. Não seja bobo de ficar perguntando essas coisas. São esses os tipos de respostas que não devem ser ditas pelos pais. Responder sem falsidade, porém de maneira a acomodar a respostas às circunstâncias e à idade do filho ou da filha. Mas usar respostas que não precisem ser desmentidas mais tarde. O preparo para a puberdade é de suma importância. Informar sobre os fenômenos biofisiológicos de forma a não assustar. Principalmente quanto referir-se à menstruação, ereção, ejaculação. Não considere imorais coisas do sexo. Aplique-lhe conceituações naturais, científicas, cuidando de tratá-los sem qualquer malícia. Ante a nudez, manter a atitude média. Nem cultuar o nu, nem exercer um trato excessivo. Mas, numa situação ou noutra, portar-se sempre com muita naturalidade, com seriedade. O assunto vai continuar. Mas agora, o nosso momento musical mediúnico. Autoria do Espírito de Ataufo Alves, na voz de Eliana Estevão, Brasil. Atenção do Espírito de Ataufo Alves, na voz de Eliana Estevão, Brasil. Atenção do Espírito de Ataufo Alves, na voz de Eliana Estevão, Brasil. Atenção do Espírito de Ataufo Alves, na voz de Eliana Estevão, Brasil. Atenção do Espírito de Ataufo Alves, na voz de Eliana Estevão, Brasil. Atenção do Espírito de Ataufo Alves, na voz de Eliana Estevão, Brasil. Atenção do Espírito de Ataufo Alves, na voz de Eliana Estevão, Brasil. Na atualidade, existem inúmeros livros com ilustrações e textos específicos para cada idade, que muito poderão ajudar os pais e educadores na educação sexual dos pupilos. Lembrando que neste programa não dispomos de tempo bastante para abordar todas as nuances que o tema apresenta. A escritura citada relaciona algumas respostas selecionadas de autoria de vários nomes dedicados à pedagogia, à sociologia e à psicologia, bem enquadradas nos conceitos da doutrina espírita, as quais se acham enfeixadas no livro que ora recomendamos, denominado Educação Espírita, da editora Edicel, livro terceiro, ano dois, sendo a primeira resposta a do autor James Mill, que diz, educação é o resultado de fatores variados, incluindo a ação das coisas, das instituições humanas, das gerações, dos próprios elementos da natureza sobre as criaturas. Repetimos que, para Kant, educação é o desenvolvimento em cada indivíduo de toda a perfeição de que ele seja capaz. Para Durkheim, é a ação dos adultos sobre as crianças e adolescentes. Educação é um processo destinado a fazer do indivíduo um instrumento de felicidade para si mesmo e para os seus semelhantes. Outro conceito de James Mill. Todas essas definições são valiosas e são explicadas por seus autores, que lhes completam o sentido através de seus textos. Lembramos que a educadora italiana Maria Montessori chegou a afirmar que educação é um processo pelo qual se faz aflorar na mente da criança os conceitos latentes. Atentemos para a referência a conceitos latentes, que a nossa ótica espírita, a nossa ótica espírita, somos levados a entender como lembranças intuitivas, isto é, conhecimentos que trazemos de vidas passadas, dependendo apenas dos que chegaram antes, relembrá-los, orientando convenientemente aqueles que se fazem seus filhos. Esse espaço não comporta todo o conteúdo pedagógico, sociológico e psicológico para a solução de tão intrincados problemas. Mas asseguramos que em toda a existência deste programa e em toda a literatura doutrinária do espiritismo, como ciência, filosofia e religião, existem ensinamentos capazes de conduzir com absoluta segurança a educação na sua totalidade, para levar o homem, seja pai, mãe, tio, avó, filho, irmão, ao pleno desenvolvimento do seu potencial material, moral e espiritual, elevando-se a si mesmo, porquanto tornando-se cada vez mais apto a contribuir na elevação dos que lhe fazem sucessores. A educação do sentimento social deve ser promovida nos núcleos espíritas através de obras sociais, de mocidades espíritas, da educação espírita infantil. Sabemos que os problemas sociais estão se avolimando. Conviver torna-se cada vez mais difícil. A violência amedronta, por outro lado, há por parte de alguns uma vontade férrea que conduzirá aos poucos trabalhadores da grande Seara no processo de educação social em que estamos inseridos. Não nos podemos furtar de assegurar que os indivíduos, na sua compreensão moral, são fruto da educação recebida na família, mas também na escola. Em casa, são, obviamente, os pais, os grandes responsáveis pela maneira formal e moral de transmitir-lhes caráter e informação, mas, sobretudo, através de exemplos. É popular a acerção de que os ensinamentos até convencem, mas são os exemplos que arrastam. Hoje, grande parcela dos pais carece de educação, Daí ser preciso que a escola adê às crianças de hoje para que venham a ser os homens de bem de amanhã. Quanto vemos, na atualidade, disseminar por toda parte o mal das drogas e da violência que podemos afirmar ser consequência daquelas, não nos resta outro caminho, senão o de submetermos-nos a maiores sacrifícios e completa renúncia daquilo que nos poderia fazer os prazeres da vida para dedicarmos-nos direta e especialmente à educação de quantos nos são submetidos à formação de caráter, quer sejam filhos, quer sejam amigos, colegas, alunos, etc. A imprensa no geral e a mídia televisiva em particular estão recheadas de notícias de violências e de desrespeitos à ordem e aos bons costumes, de tal forma que a sociedade de nossos dias não se vê segura, mesmo que trancafiada a sete chaves em suas próprias casas. Tudo quanto se fizer no sentido da solução deste tão grave problema há de ser bem recebido pelos homens de boa vontade. Mas não nos iludamos à educação escolar atual. Na forma como está estruturada, não é capaz de fazer homens com formação em princípios norteadores da disciplina e da moral, tanto quanto não é capaz de passar aos alunos materiais formais indispensáveis à sua vida profissional. Agrava-se a situação quando lembramos que grande parte dos pais das crianças e dos jovenzinhos de hoje já ser resultante de uma educação deformada. Daí justificarem a sua ausência na firmeza disciplinar dos filhos, no fato de também eles não terem recebido a qualificação necessária. Estamos apresentando Cementeira Cristã Oferecimento Escritório Modelo Contabilidade Informática Serviços de Despachante Escritório Modelo Centro e Estação Pegue leve Distribuição e Supermercados Cesta Básica Produtos de Limpeza Descartáveis Sucos em pó e líquidos Melhores preços para a sua empresa Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4.270 Vila Imperador Televendas 16 3707 2870 Loja e Estação Rua Voluntário Mário Mazini 1.902 Fone 16 3723 2888 Escolas Pestalozzi Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio Agende uma visita Fone 3711-0100 Pestalozzi educa Humaniza e faz crescer Escolas Pestalozzi Uma boa educação é para sempre Acesse www.pestalozzi.com.br Grafimpress O verdadeiro papel da impressão Rua José Bonifácio 361 Vila Nicásio 3722-0410 E 3722-0418 Panificadora Pão Nosso Rua Padre Anchieta 2163 Centro 3722-2933 Com estacionamento para clientes IDFran Instituto de Divulgação Espírita de Franca Major Claudiano 2181 Centro www.idefran.com.br Se os meios de comunicação Aqui destacando a importância da televisão Como detentora De inquestionável poder de persuasão Dedicassem alguns minutos e espaços Para divulgação de conteúdos Que formassem o caráter E elevassem o nível da mentalidade de um povo De nada teríamos a queixar Em lugar da preocupação que acomete todos Como situação generalizada E objeto de consenso da nossa sociedade Passamos a nossa parte Declarando sem receio de errar Que o Espiritismo Enquanto ciência, filosofia e religião De caráter universalista em todos os sentidos Porquanto comprometido com a verdade única e divina Objeto de sua busca constante e eterna Contém nos princípios que abriga Todos os recursos indispensáveis A formação do homem Como ser integral Corpo, espírito Melhor, perispírito e alma Com base absoluta nos ensinamentos Do evangelho de Jesus A doutrina espírita tem no mestre dos mestres A fonte infalível da educação E da informação Visto que todo o ensinamento de Jesus Baseia-se na realidade Das leis da natureza E nada do que fazem os gênios humanos Foge à natureza Fonte de onde emanam todos os recursos A promoverem a evolução no rumo da perfeição Que é a finalidade suprema Das leis do Criador Tendo a criança e o jovem Como um ser integral Corpo, perispírito e alma Consideremos que as operações lógicas Começam a ser transportadas Do plano da manipulação concreta Para o das ideias expressas em linguagem Palavras ou símbolos O pensamento formal é capaz de deduzir As conclusões de pura hipótese E não somente através da observação real As operações formais Dão ao pensamento um novo poder Que consiste em destacá-lo do real Permitindo-lhe construir A seu modo reflexões e teorias A inteligência marca a libertação do pensamento É livre a atividade da reflexão espontânea O egocentrismo intelectual Se manifesta na unipotência da reflexão Como se o mundo devesse submeter-se aos sistemas A adolescência é a idade metafísica por excelência O que é forte o bastante para construir o universo E suficientemente grande para incorporá-lo Na adolescência, como em todas as outras fases da vida O comportamento resulta da interação Que se verifica entre o indivíduo e o meio em que vive Considerando tudo isso Considerando que todos somos seres Constituídos de alma, perispírito e corpo É preciso levar em conta a educação espiritual Isto é, aquela que alcança a essência do ser Pelas vias dos princípios morais Sem os quais a formalidade da educação Jamais alcançaria a percepção humana Constituindo-se tal inconveniente em graves prejuízos Para a moralidade humana O espiritismo, revivecendo os ensinamentos de Jesus E tratando o ser na sua essência espiritual Possui todos os ingredientes capazes de formar o homem A partir do caráter pessoal A refletir Meio social No qual ele esteja inserido E sobretudo fazer que o meio Reflita o que vai De sua estrutura psíquica e moral Que ninguém se iluda Não se faz o homem de bem Sem que a criança receba ensinamentos Que lhe construam esse homem Tal como desejado por toda a humanidade Que conquanto amedrontada e preocupada com a segurança Se vê um tanto descuidada das medidas essenciais Que pudessem garantir a paz e a ordem No programa Cementeira Cristã Em nossa dimensão A apresentação é do nosso companheiro Vicente Benat Ouvintes Pode haver excelentes presentes Que muitos alegam A quem recebe Mas não existe melhor presente Do que um bom livro E quando muitos se fala Na transição planetária O que mexe com todo mundo Porque trata-se de uma transformação Que fará todos felizes Menos aqueles que continuarem Fazendo o mal É nos livros espíritas Que encontramos o caminho Para a necessária preparação É aí que o Clube do Livro se torna interessante E o Clube do Livro Espírita de Franca Oferece quatro opções mensais São todas pré-analisadas e só São distribuídas Se estiverem em perfeita concordância Com os conceitos doutrinários espíritas Segundo Allan Kardec Faça sua inscrição E retire um livro por mês Se você desejar Pode retirar os quatro livros do mês Assim como pode também Adquirir livros de sobras De meses anteriores Se você quiser O livro ou os livros Podem ser entregues no local Que você indicar Mediante uma taxa de entrega Desde que no âmbito de entrega Da cidade de Franca Se você reside em outra cidade Receberá o livro No mesmo pelo correio Ligue DDD Área 16 3721 8282 Ou consulte O site www.idefran.com.br Inscreva-se sabendo Que os livros Saem muito barato Porque o Idefran Os adquire junto a editoras E distribuidoras Em grande quantidade E cada vez Jornada de estudos 2015 Grupo Espírita Luz e Amor Tema central Justiça Divina 150 anos do livro Céu e Inferno Período de 22 a 17 de julho A programação do evento Será divulgada oportunamente Biblioteca do Idefran Você não paga nada Nem para fazer inscrição Para você que mora No município de Franca São mais de 6 mil livros À sua disposição Retire-os por empréstimo Fique com cada livro Até 30 dias Biblioteca do Idefran Habitue-se a frequentá-la Teremos hoje Dia 31 de maio Mais um mini encontro De evangelizadores Com a professora Renata Amato Sob o tema A arte de contar histórias Será realizado Na escola Pestalose Unidade 1 Das 14h30 Às 17h Os evangelizadores E demais interessados Estão convidados Não é necessário Fazer inscrição É franqueada A entrada A cidade de Uberaba Receberá dia 6 de junho Próximo A peça teatral Encontros impossíveis Com Renato Prieto O mesmo ator Que interpretou André Luiz No filme Nosso Lar Os ouvintes interessados Lembrarem que será No próximo dia 6 Às 20h No Teatro Veracruz Em Uberaba Minas Gerais Doutor Ramon Pessoas em apoio Ao tratamento dentário Sem dor Iniciou Grandes trabalhos De as famílias carentes Quando interagiu Na área do Esperança e Fé O serviço de extração dentária Gratuitamente Divulgou extensamente A doutrina espírita Em reunião do sábado No Centro Espírita Esperança e Fé Em sustentação Às lições de Emmanuel Através de obras Como Vinha de Luz Caminho, Verdade e Vida Depois traduzido Incender CEDES E depois For utilizado Em divulgação Em todo o país Na área da cafeicultura Produziu marcas de café Como Café Tio Pepe Ao depois Apareceu novas marcas Valorizando produtos orgânicos Em sua família Estabeleceu grandes vínculos Extensamente Fortalecido Pela educação À luz da doutrina espírita Deixe a extensa folha De serviços E considerável Implementos Na cidade de Franca A família A solidariedade E o cumprimento De todos nós Logo mais teremos Em Otote No centro No Teatro Judas Cariote A partir das 20 horas Jovens Adventistas Estão distribuindo Para a cidade Uma obra Viva com esperança Segredos para ter saúde E qualidade de vida Alguns No interior do livro Nós lembramos O segredo da vida plena Alimentação milagrosa Corpo em movimento Caminho e liberdade Área de descanso Enfim, é um livro Realmente de grande utilidade À disposição de todos A empresa A editora É a empresa Casa Publicadora Brasileira Na cidade de Itatuí Eles produziram também Excelente trabalho Como Nosso Amiguinho E também a revista Vida e Saúde CEMENTEIRA CEMENTEIRA Cristã Apresenta Claramente Vivos Hoje ouviremos Mensagem Do espírito Da jovem Luciede Que também Dá aos seus pais E demais familiares Notícias De seu irmão E de Lúcio Ambos desencarnados No mesmo acidente De moto Luciede Informa Que já visitaram Sua mãe Com o grave intuito De fazê-la Menos triste E agora Insiste em que Ela deve Rearmar-se De coragem Para continuar A vida Porque eles Estão bem Vivos Vamos ouvi-la Na interpretação Do nosso companheiro Eury Carvalho Querida mãezinha Lucinha Você não pode Imaginar as emoções Que nos invadem A mim E ao Ed Neste momento Em que vimos Trazê-lhe As nossas notícias Acalentávamos Esse desejo Com todas As forças Da alma De forma A diminuir A dor Da saudade E o impacto Das circunstâncias Em que viemos Para cá Foi porém A sua cirurgia Recente Que nos facultou Esta oportunidade Graças A suas preces E a ação No bem incessante Fazendo-nos Grangear A benção De poder Escrever-lhe Esta é Portanto Uma experiência Totalmente nova Para mim E para o Ed Oramos muito E fomos treinados Para lograr Êxito Agora Por se tratar De um mecanismo Inteiramente novo A que nos devemos Ajustar A verdade A verdade é Mãezinha Lucinha Que agora Se confundem Na alma Os sorrisos E as lágrimas Num festival De amor Conforme Num pesadelo Quando o caminhão Cresceu A nossa frente E engavetamos Pelos fundos Não houve tempo Para qualquer Raciocínio Parecia Que estávamos Hipnotizados E o choque Jogando-nos No asfalto Entre as ferragens Da moto Causou-nos Em um instante Quase um estado De alucinação Eu vi as pessoas Correrem Para nos ajudarem Os comentários E sentindo dores Desmaiei Não sei Quanto tempo Durou esse estado Ao acordar Encontrava-me Em um recinto Aceado Como um quarto De hospital E apesar Das dores Havia tanta Serenidade Ambiente Que um grande Bem-estar Tomou conta De mim E recordei-me Do Ed Ao perguntar Por ele Fui informada Que estava Internado Também Recordei-me De você E procurei Saber Por que não Estava ali Só devagar Fui sendo Esclarecida Sobre o que Havia sucedido A memória Funcionava Magoando-me E fazendo-me Chorar Quando me Dei conta De tudo Não tenho Como descrever-lhe A dor A angústia Como teria Morrido Aos vinte anos Menos um mês Com a mente Rica de planos E ideais A realidade Porém Era maior Do que tudo E confortada Fui aceitando Afim de poder Ajudar você Na sua infinita Dor Pela nossa Separação Orgânica Fui visitar O Ed Que estava Mais desanimado Do que eu E sentia-se Culpado Do acontecimento O senhor Bondoso Que fora Médico Aqui em Salvador E morrera No ano De 1919 O doutor José Carneiro De Campos Explicou-nos As razões De tudo E nos aconselhou Coragem Que pensássemos Em você E no papai Edgar Na sucessão Do tempo Ajustamos-nos Ao novo Ambiente E passamos A aguardar O instante De visitá-la Você É a nossa Heroína Cuja alma Sofrida Sempre nos causou Admiração E amor Os seus testemunhos No lar As suas lutas Em nosso favor O que a senhora Tem sofrido Com a separação De papai Tudo isso Nos faz Amá-la Muito mais E orar Em seu favor Mãezinha Agradecendo A Deus A honra De havermos Sido Seus filhos Felizmente Na sua Solidão Você vem Adotando Os filhos Do infortúnio E abraçando Os corações Amargurados Como se Os quisesse Colocar No lugar Dos seus filhos Desde que Você adotou Este comportamento Passamos A melhorar E a ser Felizes O bem É bom Para quem Ama Prossiga Prossiga Mãezinha Amada Ajudando-os Porque Eles são Os irmãos E filhos Do nosso coração Através De cujo amor Crescemos Para Deus Os seus filhos Às vezes Fazemos-nos Presentes Enquanto Você Os socorre Trabalha Para eles E procura Amá-los Deus Aguarde Em paz Estou escrevendo Esta primeira missiva Sob o amparo Da irmã Joana de Ângeles Que tem sido Uma outra mãe Para nós E nos premia Com este momento Ditoso De reencontro E consolação O Bivô Peterson Está aqui Conosco E outros Familiares Abraçando Você E os nossos Amigos A nossa Dona Jaci E esposo Deus Pague a eles Toda bondade Para conosco Estávamos Ao seu lado No cemitério Quando você Procurou Nos visitar Ali Uma Ou outra vez Agora Mamãezinha O importante Não é mais O corpo Que não existe É sim O nosso Eterno Afeto Agradecemos As flores As preces O carinho E unimos As vozes Para dizer Deus a coroio De estrelas Mãezinha Da alma Abraçando-a Com carinho E orando Pelo papai Edgar Sou a sua filha De sempre Lucy Ed O querido Irmão Ed Assina também Esta carta De amor Ed Lúcio Patterson CHB Sistemas Esta empresa Esta empresa Atende aos setores Calçadista E agronegócio Dia após dia Cuidando dos sistemas Da sua empresa Endereço Avenida Antônio Barbosa Filho 1005 Jardim Francano Diz que o telefone Área 16 3713 0200 Ou acesse o site www.chb.com.br Um clube de livro espírita Facilita a aquisição De boas obras Que esclarecem Consolam E nos promovem A renovação moral Conduzindo-nos No rumo Da felicidade efetiva O IDFRA Instituto de Divulgação Espírita De Franca Administra O clube do livro espírita Mais completo Que existe Porque oferece Aos associados Quatro opções mensais São Romance Ciência Filosofia Doutrinário Autoajuda Mensagens Infantil Etc Já estamos pensando Em reajustar Os valores do clube Que há anos Não são Reajustados Mas os associados Ainda tem Ainda vem Retirando o seu livro Mensal Obrigatório Ou os quatro livros Do mês Se desejar Por apenas R$ 15 Se retirado No IDFRA Se for entregue No endereço Que o associado Indicar Desde que no perímetro De entrega Será cobrado Uma taxa De apenas R$ 3 O associado Pode também Adquirir sobras De mesas Anteriores Pelo mesmo Valor do clube Outra vantagem É a de o associado Do clube Ter 10% De desconto Em todas as compras Que fizer Na livraria Do IDFRA Quem reside Fora de Franca Ligue 163721 8282 Ou consulte O site www.idefram.com.br Para saber Como fazer Para receber Os livros Em sua cidade Agora vem Pergunta E Resposta Vamos ouvir Hoje a resposta Preparada Pela equipe Do IDFRA Em atendimento A pergunta Formulada Pela nossa Apresada Ouvinte Célia Regina Bisiac De Tuverava Os seguintes termos Quando visitamos Um centro espírita Pela primeira vez O médium Pode dizer Para voltarmos Em tal dia E em tal hora Para recebermos Uma comunicação De um ente Querido Desencarnado Vamos saber Isso agora Agora minha cara Regina Bisiac Em resposta Preparada Em gravação Pelo nosso Companheiro Felipe Salomão Como nos ensina A doutrina espírita Nós podemos Entrar em contato Com os nossos Entes queridos Aqueles que já Partiram Para a Inmortalidade Por duas maneiras A primeira É através Do sono Posto que Quando dormimos O nosso espírito Se desdobra Se desdobra E volta Ao plano espiritual De onde veio E nesse desdobramento Nós podemos Nos reencontrar Com aqueles Que nos precederam Na grande jornada Então este é um dos processos Pelos quais nós podemos Reencontrar Os nossos Parentes desencarnados O outro É através Da mediunidade Seja da mediunidade Psicofônica Seja da mediunidade De psicografia Enfim Por qualquer tipo De mediunidade Os espíritos Que nos amam Como diz Allan Kardec No livro dos médicos Continuam A nos amar E portanto Estão sempre Preocupados Conosco Sempre procurando Se acercar De nós Nos orientar Nos inspirar Dar-nos Informações Que são necessárias Para a continuidade Da nossa vida Aqui na terra O fato De procurarmos Um centro espírita Para recebermos Mensagens Psicografadas Daqueles Que já partiram Não é uma garantia De que vamos Receber a mensagem Porque tudo Depende De várias Circunstâncias Por exemplo Se o desencarnado Está preparado Para transmitir O recado Se nós Estamos em condições E de merecimento Para receber A mensagem Se o ambiente Espiritual É propício Para que a mensagem Seja anotada Então Acreditamos Que não seja De bom alvitre Alguém Marcar data Hora Local Para que uma mensagem Seja transmitida Por quanto Conforme sempre afirmou O médium Chico Xavier O telefone mediúnico Toca de lá Para cá Quer dizer Não somos nós Os encarnados Que marcamos Hora Data Local Para que tudo Aconteça As circunstâncias O ambiente Tudo interfere Na mensagem Por isso Que tem que ser A chamada Devido ao plano espiritual Para o plano material Entendemos Portanto Que sobretudo Neste tipo De comunicação Deve imperar A espontaneidade A iniciativa Tem que ser Do espírito comunicante Certamente Que orientado Pelos mentores Espirituais Que coordenam Este tipo De trabalho Perguntas Para esta sessão Devem ser endereçadas Ao IDFran Rua Major Claudiano 21 85 Centro CEP 14 4690 Franca São Paulo Ou pelo telefone DDD 16 37 21 8282 Você pode também Utilizar o e-mail IDFran Arroba IDFran Ponto Com Ponto BR Não julgue Seu próximo Não pense Mal Das pessoas Quantas vezes As aparências Enganam E o que pensamos Ser um erro É o que está Certo Nos outros Não julgue Para não ser julgado Se você estivesse Na situação Dele Talvez Fizesse pior E não gostaria Que o julgassem Mal Não faça Os outros O que não gosta Que os outros Façam A você Quando Ensinar Não seja arrogante E não se esqueça De que o aprendizado Dura a vida Toda Procure Aprender Também Em todas as Ocasiões E não Despreze Um bom Conselho Só porque Ele chegou De lábios Que você julga Menos puros Deus Deus ajuda Aos homens Por meio Dos próprios homens E às vezes Se serve De pessoas Que não são Perfeitas Para dar-nos Avisos Importantes Perdoar Perdoar Verbalmente É questão De palavras Mas aquele Que perdoa Realmente Precisa Remover Pesados Fardos De outras Eras De dentro De si mesmo Com esta Observação Do espírito André Luiz Pela psicografia De Chico Xavier Encerramos O Cementeira Cristã Agradecemos A todos Pela audiência Lembrem-se Que o Cementeira Cristã Pode ser ouvido Também Pela internet Em tempo real Digite www.radioimperador.com.br A qualquer tempo www.idefran.com.br Apresentaram este programa Eurípides Mendonça E Nara Carloni Participação De Vicente Benatti Euri Carvalho E Felipe Salomão Áudio e sonoplastia Luiz Gabriel Inserção virtual Antônio Carlos Zessado Fiquem agora Com a celebração Dos nossos irmãos católicos E de Fran Instituto de Divulgação Espírita De Franca Com o apoio de Escritório Modelo Contabilidade Informática Serviços de Despachante Pegleve Distribuição E Supermercado Graf Impress O papel real Da impressão Escolas Festalose Uma boa educação É para sempre E panificadora Pão Nosso Com estacionamento Para clientes Apresentou Cementeira Cristã